Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Maurício da Farmácia, tá? Da Miranjita Mandaré, 66 Flamengo, Dona Farma, Antiga e Cristal. Estou aqui para dizer a vocês, todos os meus clientes e meus amigos, né? Que já compram comigo há muito tempo, obrigado pela sua confiança, pela sua fidelidade ao meu trabalho. Então, estou aqui para simplesmente agradecer a todos vocês por essa confiança que vocês têm ao meu trabalho, a farmácia em si. Quero dizer que Deus possa te abençoar ricamente e abundante. Não só a você, mas também a toda a sua família. Que Deus te proteja no seu lar, no seu trabalho, nos seus projetos. Nunca desista dos seus sonhos, tá pessoal? Porque vocês vão conseguir tudo aquilo que você acredita com muita fé no seu coração. Então, estou aqui para agradecer a vocês e primeiramente a Deus que Ele possa deixar o lado de vocês cada vez mais abençoado, frutinho e feliz. Que o papai do céu abençoa o seu dia, seus projetos, trabalhos, sua família, levando você de todo mal e te abençoe a cada dia. Estou passando só para dizer que amanhã, sábado, dia 1º, tá? No meio de 8, né? No meio de 8, 2020. Sábado, amanhã, a partir das 7, eu já estou na farmácia de volta. Acabou minhas férias. Então, estou voltando para ficar com vocês aí. Agradeço por essa confiança e desejo no fundo do meu coração que o Senhor Jesus possa te abençoar cada vez mais. Muita paz, muita saúde, muito sucesso. E, ó, beijão. E a gente se vê amanhã lá, tá? Das 7 às 15, de segunda a sábado. Um abraço.